Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica a Próxima Jogada e no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre como que funciona o processo de tomada de decisões na China, mais especificamente dentro do Partido Comunista Chinês. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado, sejam bem-vindos ao canal, se vocês gostarem, por favor, se inscrevam. Então, para vocês que já são assistidos, também agradeço muito, agradeço seus comentários, suas opiniões, suas sugestões e críticas, sempre com educação, e é um prazer falar aqui com vocês novamente. Em 2022, nós vamos ter o Congresso do Partido Comunista Chinês, que é o evento mais importante dentro da política chinesa. Esse congresso, ele funciona a cada cinco anos e ele vai acabar elegendo os membros do Comitê Central e, consequentemente, também os membros do Politburo. A última vez que aconteceu, em 2017, o Xi Jinping, ele foi novamente eleito como o presidente ou líder do partido e isso deve se repetir agora em 2022 também. A estrutura política na China é extremamente complicada, principalmente dentro do Partido Comunista Chinês. Nós temos o partido como um todo e, abaixo dele, nós temos esse Comitê Central, que não funciona muito como um órgão deliberativo, mas acaba sendo um órgão extremamente importante porque cada membro desse Comitê Central, ele acaba executando alguma função importante em uma ou outra área dentro do partido. E, consequentemente, também dentro do governo. É importante lembrar que todo o processo, toda a estrutura política do Partido Comunista Chinês, ele funciona por meio de eleições entre os seus membros, que hoje conta com aproximadamente 85 milhões de membros. 7% da população chinesa faz parte do Partido Comunista Chinês. Agora, a estrutura de governo, onde tem os ministérios, as embaixadas, etc, etc, a grande maioria das lideranças dentro do governo, eles pertencem ao partido, mas não todos. Existem, sim, várias pessoas em cargos importantes dentro do governo chinês que não são necessariamente membros do partido. Então, dentro dessa estrutura, nós temos o politburo, que acaba sendo um órgão central, extremamente importante, que é composto por 25 membros, e esse politburo, ele acaba sendo o grande influenciador em todas as cadeias e todas as áreas de influência dentro da estrutura do Partido Comunista Chinês. Em paralelo ao politburo, nós temos o comitê de disciplina e nós temos também o comitê daqueles que são mais sêniors dentro do Partido Comunista Chinês, que eles influenciam não só o politburo, mas quais vão ser os seus membros a cada mudança de cinco anos dentro do Congresso do Partido Comunista Chinês. Abaixo do politburo, nós temos o Congresso Nacional do Povo, que funciona como uma espécie de parlamento. Seus membros, eles também são eleitos dentro do partido e ele conta com 204 membros e aproximadamente, se não me engano, 117 suplentes. Eles acabam tomando grandes decisões em relação ao futuro e em relação também a políticas públicas que são executadas ou pensadas, mais importante, aprovadas pelo Partido Comunista Chinês e, consequentemente, são incorporadas dentro da estrutura do governo chinês. Em paralelo ao Congresso do Povo, nós temos a comissão militar, que é extremamente importante, no qual o Xi Jinping é o líder e o chefe dessa comissão e, abaixo, nós temos os representantes das forças militares, das forças armadas chinesas, mas também integrantes do politburo e do comitê central, eles têm uma importância e uma influência muito grande dentro dessa comissão militar. A partir do Congresso Nacional Chinês, nós também temos o Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado, ele se envolve em várias decisões, principalmente em grupos temáticos que são formados a partir de membros do politburo e desse Congresso, que tomam decisões mais específicas em relação a alguns temas ou algumas circunstâncias que vão surgindo ao longo do tempo. Geralmente, circunstâncias mais conjunturais ou aquelas que são tratadas como emergenciais dentro da ótica do governo chinês. Apesar do Congresso do Partido ocorrer a cada cinco anos, todos os anos nós temos uma sessão plenária. E dentro dessa sessão plenária, várias decisões de curto prazo são decididas, com aprovação, obviamente, dos membros do politburo, pra que essas decisões elas se transformem em políticas públicas. Então, por exemplo, no ano passado foi analisado a questão das dependências agrícolas que a China tem, das dependências de commodities em relação a outros países. Então, dentro dessas sessões plenárias que ocorrem a cada ano, eles fazem e tomam decisões voltadas às circunstâncias daquele momento que são afetadas pela dinâmica da conjuntura política doméstica e da conjuntura política externa. Naturalmente, essa reunião que ocorrerá no ano que vem, antes da sessão do Congresso Nacional do Partido, que deve ocorrer já pelo fim de 2022, nós teríamos uma sessão plenária que, entre outras coisas, trataria, por exemplo, da crise energética no qual a China passa e também, obviamente, das tensões com os Estados Unidos, Austrália e etc. Abaixo do Conselho de Estado, nós temos os governos estaduais e municipais, na verdade, a presença do partido dentro dos governos estaduais e municipais e abaixo do Comitê de Assuntos Militares, nós temos as Forças Armadas e o fluxo de decisão que eles tomam em relação a isso. Então, todo o processo de tomada de decisão, ele parte do comitê central do partido, passa pelo Politburo e, dependendo do tema no qual seja aquele assunto, ele acaba escorrendo para outras áreas dessa estrutura, que pode ser militar ou pode ser para o Conselho de Estado, se isso precisar envolver uma decisão que afete os municípios e os Estados. Geralmente, são decisões baseadas no comportamento de membros do partido, como, por exemplo, novas diretrizes ou novas instruções que partem do comitê central, isso acaba descendo para o âmbito do parlamento, do congresso do povo, vai para os conselhos de Estado e assim chegam nos órgãos municipais e estaduais. Além disso, obviamente, do ponto de vista governamental e o executivo do dia a dia, as decisões que saem seguindo esse fluxo do comitê central, Politburo e o congresso do povo, isso acaba descendo para os ministérios e todas as outras instituições que fazem parte da estrutura do governo chinês. Na reunião de 2017 do congresso do partido, o que foi definido foram que os cinco membros que foram eleitos para o comitê central, eles acabaram tendo funções adequadas também às suas posições. Esses são as cinco pessoas que acabam tendo uma influência muito grande no funcionamento do partido comunista chinês e da China como um todo no âmbito político. Então, o número dois, ou seja, o número um é o Xi Jinping, que ele acaba sendo, se tornando o líder do partido, líder do comitê e, consequentemente, o presidente, o número dois que foi eleito naquelas circunstâncias em 2017 foi o Li Keqiang, que ele é o vice-premier e que tem uma influência muito grande, principalmente em áreas econômicas. Mas ele também é o responsável pela manutenção dos institutos confúcios no mundo e em vários outros temas que ocorrem na projeção da China e sua política externa, na projeção chinesa em relação ao mundo. O Li Zanzhou, que foi eleito como o terceiro no comitê central, ele é um político experiente na China e ele é o responsável, entre outras coisas, mas principalmente nas relações com a Coreia do Norte. Então, ele já foi enviado como enviado especial pelo Xi Jinping e ele, sempre que ocorrem as celebrações da Revolução da Coreia do Norte, ele é o convidado de honra que sai da China e vai até Pyongyang para acompanhar. Então, esse acaba sendo uma das características principais entre as suas funções hoje em dia. O quarto membro do comitê central é o Yang Yang. Ele também é um político de muita influência dentro do Partido Comunista Chinês e ele é o responsável por políticas, basicamente por influenciar políticas na área de redução de pobreza. Ele também já trabalhou no comitê antipirataria dentro da China e ele é um dos mais importantes no processo de definir estratégias relacionadas à rota da seda. Então, ele tem um papel muito grande nesse que é o principal foco de investimento e também de projeção de poder que a China tem no mundo por meio do seu projeto da rota da seda. O Wang Huning, que também é membro do comitê central, ele é o principal assessor do Xi Jinping, ele é amigo do Xi Jinping já de longa data e ele tem uma influência muito grande em todos os temas de política externa, principalmente nos relacionados ao Mar do Sul da China e na relação com os Estados Unidos. Vários jornais da Europa e de vários lugares do mundo o descrevem como o Kissinger do Xi Jinping, tamanho a sua influência e tamanho a sua participação na definição de estratégias da política externa chinesa. O Zhao Lejik, que é membro também do comitê central, ele é membro do comitê de disciplina e ele liderou várias das campanhas do Xi Jinping anticorrupção dentro do partido. Então, ele é muito temido e ele controla esse comitê de disciplina do partido que é absolutamente crítico, com um grande poder de influência e muito temido também, porque ele tem o poder de iniciar e encerrar processos de investigação contra membros em qualquer instância, desde municipal até aqueles que são membros do politiburo e que já tem bastante influência de uma forma ou de outra. Por fim, o Han Zheng, ele é ex-prefeito de Xangai e ele também tem uma influência relevante dentro do governo chinês, ele já foi responsável e ele ainda atua dessa forma observando o que acontece em Hong Kong e Macau e principalmente definindo políticas em relação a Hong Kong e Macau. Então, a sua importância cresceu desde que nós tivemos as crises em Hong Kong nos últimos anos por conta da postura chinesa de impedir o funcionamento democrático de Hong Kong, como foi definido no processo de transição. Então, esses membros do comitê central, eles têm uma importância ímpar dentro do processo de tomada de decisão e isso acaba surpreendendo muita gente que imagina que o Xi Jinping tem um poder absoluto de tomar decisões. Não é bem assim. Grande parte da razão que o Xi Jinping é eleito, reeleito e fortalecido na sua postura como líder do partido vem do fato de que ele consegue convencer um grande corpo dentro do Partido Comunista Chinês de que suas ideias são as ideias que devem ser levadas a cabo. Então, não se trata de um poder absoluto ao extremo, mas o Xi Jinping tem um poder muito grande que é legitimado por essas pessoas. Então, em 2020, 2022, o que vai ser extremamente importante vai ser observar quem vão ser os membros desse comitê central, porque eles vão novamente formar o corpo mais importante ao redor do Xi Jinping que vão legitimar toda a força que o Xi Jinping vem conseguindo obter dentro do partido ao longo dos anos. Claro, é importante levar em consideração que grande parte do processo anticorrupção que ele iniciou lá atrás, em 2013, 2014, ele conseguiu eliminar vários inimigos e concorrentes políticos de dentro do partido. Então, o partido, ele cada vez mais, ele foi moldado de uma forma onde a lealdade desses membros em relação ao Xi Jinping é muito grande. Tudo isso acaba refletindo na postura do governo. Então, os ministérios, o Ministério da Economia, o Ministério de Relações Exteriores e outras áreas do partido, outras áreas do governo, acabam não tendo uma autonomia tamanha para desenhar e implementar estratégias mais amplas. Eles cuidam do dia a dia. As estratégias mais amplas, elas partem do partido e elas acabam partindo não só da influência desses membros e de membros do Politburo, mas dos grupos temáticos que eu mencionei que variam dependendo do tema e que são acionados sempre que necessário. O Comitê Central, o Politburo e o Conselho de Estado, eles são os únicos órgãos que podem tomar uma decisão final. Já o Congresso do Partido, ou seja, o Congresso do Povo, não confunda o Congresso do Povo, que funciona como o Parlamento, com o Congresso do Partido que acontece a cada cinco anos. O Congresso do Povo, ele não toma uma decisão final. As decisões tomadas pelo Congresso do Povo vão para o Politburo e elas são aprovadas ou não e aí elas se transformam em leis ou regras ou diretrizes políticas. Então, o importante é lembrar que o Comitê Central, o Politburo e o Conselho de Estado, eles que acabam tendo o poder de tomar decisões que são finais e, obviamente, o papel do Xi Jinping é central em todos esses, onde ele precisa aprovar o que está acontecendo ou não. Não diretamente, não precisa fazer uma ordem executiva pessoal, mas a forma como a decisão é tomada, de certa forma, já endossa o que ele pensa porque a grande maioria dos seus membros já são alinhados a priori com ele em várias questões. Apesar de nós conhecermos apenas o Partido Comunista Chinês, a China também tem vários outros partidos. Por exemplo, a Liga Democrática Chinesa, que é um outro partido, tem aproximadamente 200 mil integrantes. Aproximadamente oito a dez partidos de tamanho relevante fazem parte do universo político da China, agora a grande diferença é que todos eles são aliados do Partido Comunista Chinês. Então, na prática, não existe uma multitude de partidos que debatem e discutem entre si. O que existe são vários outros partidos que as suas existências são aprovadas pelo Partido Comunista Chinês e eles se colocam a favor, mas eles também têm as suas próprias regras e diretrizes internas. Isso não quer dizer que não exista oposição dentro do Partido Comunista Chinês. Existem vários grupos dentro do Partido Comunista que disputam poder ao longo do tempo. Historicamente, o Xi Jinping foi capaz de montar um grupo muito forte, que virou a grande maioria consolidando o seu poder, mas também tem o grupo do ex-presidente Hu Jintao, que é muito próximo do número dois Li Keqiang, que faz parte do Comitê Central. E pelo fato do grupo do Hu Jintao, que tem uma visão um pouco diferente em relação à forma como as políticas domésticas da China devem ser implementadas, por exemplo, enquanto o Xi Jinping tem uma visão mais industrial e mais voltada para a projeção de poder da China no mundo, o Hu Jintao tem uma visão, assim como o seu grupo que envolve vários membros importantes e influentes do partido, eles tem uma visão mais interna voltada para as províncias menos desenvolvidas, voltada para um desenvolvimento econômico mais igualitário entre as províncias do litoral e as províncias do interior, onde há uma disparidade muito grande de capacidade econômica e também de condições de vida. Então a presença do Li Keqiang como número dois não deixa de ser visto como uma espécie de acerto entre o grupo do Hu Jintao e o do Xi Jinping numa espécie de acordo que eles fizeram para integrar esse grupo, mas isso não quer dizer que eles não tenham visões muito fortes de divergência entre esses dois grupos. E também tem o grupo do ex-presidente Jiang Zemin, que não tem tanta relevância numérica dentro do partido, mas já teve no passado, principalmente no processo de chegada do Xi Jinping, esse grupo acabou sendo encolhido, mas existem várias facções dentro do Partido Comunista Chinês que têm visões muito distintas na forma de como o partido deve ser liderado. Hoje o grupo do Xi Jinping ele é absoluto e ele é considerado, como ele é chamado muitas vezes, do grupo de Xangai por conta da origem de vários dos seus membros que de uma forma ou de outra passaram pela cidade de Xangai, pelo governo de Xangai, pelas escolas e universidades dessa região e hoje eles acabam tendo uma influência muito grande dentro desse grupo do Xi Jinping. Bom, isso é muita informação, eu posso voltar e revisitar esse tema no futuro, mas é interessante pensar um pouco de como que funciona esse processo de tomada de decisões dentro do Partido Comunista Chinês, para que nós não pensamos que se trata apenas de uma decisão unilateral independente do Xi Jinping e acabou. Existe uma estrutura interna e muitas vezes a falta de compreensão de vários países e de vários governos em entender como é que funciona essa estrutura interna acaba prejudicando um pouco as análises do que poderiam vir a acontecer e análises de longo e médio prazo sobre o que pode surgir dentro da China. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e muito obrigado pela participação de vocês.